Uma cena de entristecer qualquer ambientalista, ou ainda qualquer pessoa que tem carinho por esse lugar. O Lago São Fernando. O fogo de ontem conseguiu destruir boa parte da vegetação e dos animais que residem nesse local. A gente fica infeliz com esse tipo de coisa. Isso aqui é um patrimônio do município. Isso aqui é um lugar que se... é um lazer para a cidade de Rolândia. E as pessoas que não respeitam isso aqui é um absurdo, né? É uma falta de consciência ambiental, pessoas que não têm noção do que está depredando, estragando, aproveitando o pano do fogo. A gente olha e uma imagem tão bonita, um lugar tão bonito, Rolândia tem esse privilégio de ter isso aqui, né? Eu acho que as autoridades da nossa cidade tinham que olhar para isso aqui com olhos melhores, né? E também as pessoas terem consciência, né? Vim aqui, cuidar, deixar tudo, não jogar lixo. Isso é uma consciência ambiental, pessoas que deveriam cuidar disso aí. Este cenário aqui de destruição agora faz parte de um dos cartões postais principal de Rolândia, o Lago São Fernando. O fogo conseguiu devastar boa parte aqui da região. E agora quem precisa desse local como lazer fica triste. Ah, eu não sei quem que está tocando fogo, né? Porque acaba a árvore, é verde, né? Por isso que é triste. Enquanto muita gente não tem consciência ambiental do outro lado da história, tem gente, sim, que coloca a mão na massa e se preocupa com o meio ambiente. Como o seu Alcides, um ambientalista voluntário que dedica parte do seu tempo tentando recuperar a mata que fica em volta do lago. Ele planta árvores frutíferas que podem ajudar na recuperação do local e ainda servir de fonte de alimentação para o pessoal dessa região. Eu trabalho até as duas, ainda na parte da tarde, quando dá vontade. Aí eu venho plantar aqui, em volta da represa. O que o senhor já plantou até agora? Olha, eu andei somando meio por cima, já dei uns 40 pés de abacate. Aí tem jaca, amora, manga, articum. É, é o tal negócio, né? É um plantando e 50 destruindo. Quer dizer, eu estou esforçando, né? Que é preservar a natureza, né? É muito importante hoje, né? Eu considero isso aqui a minha fazenda, embora seja da prefeitura, que eu gosto muito de plantar. É uma terapia, eu gosto muito. O senhor quer que faça bem para todo mundo também, né? É, que nem eu já falei para a rapaziada, né? O dia que estiver produzindo abacate, vai ter abacate por cinco conjuntos de cidade inteira. Não é fácil, chega a dar dor no coração, né? Porque você se esforça, né? Planta, rega, que nem eu vou regar agora, né? E chega uma pessoa e destrói, é dolorido, né? Porque não é para mim. Porque talvez quando estiver produzindo, já nem esteja aqui. Mas é para os filhos dos filhos que estão vindo, né? Se eu tivesse essa consciência, né? Seria bem melhor esse mundo. E no meio de tanta destruição, são pessoas como o seu Alcides, que nos faz crer no amanhã. Nos faz acreditar que ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo para recuperar essa natureza, já tão cansada de ser maltratada pelo homem. Que venham mais Alcides. Música Que venham mais Alcides Música Legenda Adriana Zanotto